Música Cuiabá, 4 de fevereiro do ano de 2018 Salve, cordais, orações a todos Hoje a banda Racional Universo e Desencanto de Cuiabá Sua regência do maestro Joanda de Souza Está se apresentando no bairro CPA1 Completamente integrada com as festividades Em comemoração ao aniversário da nossa amada Cuiabá Saúde Verde Rumo aos seus 300 anos Abraço fraterno a todos De Cuiabá, Lucrécia Maria Para Racional MT Notícias Música 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 Música